Lá vem a garota de mini saia, parece que provoca toda a rua e ela quer ser gostosa, maravilha de pessoa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. Lá vem a garota de mini saia, parece que ela está provocando uma boa. A CIDADE NO BRASIL